Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. O drama dos cães de rua causa muita tristeza a nós, amantes dos animais, forçados a lutar para sobreviver em meio a condições horríveis, somada à indolência dos humanos que os rejeitam e não sente compaixão, muito menos lhe oferece uma mão amiga. Mas, do outro lado dessa história, felizmente, cada vez mais organizações motivadas por sua empatia e espírito de solidariedade, o esforço e a dedicação que certos casos merecem atingem níveis insuspeitados, mas, apesar disso, eles nunca desistem e fazem de tudo. Foi o que aconteceu com o cachorrinho encontrado em condições fracamente chocantes. Ele estava em evidente estado de maus tratos, abandono e uma série de ferimentos e doenças. O cachorrinho, carinhosamente chamado de Peludo, partiu o coração de qualquer um, sem pele, sem pelos e gravemente doente, mas isso não foi o pior, ainda me lembro quando o vimos pela primeira vez, sem querer viver, apenas esperando sua morte, disse os resgatadores. O coitado já estava desistindo e não queria continuar lutando. O estado dele estava péssimo, o resgate não foi nada fácil, precisávamos ganhar a confiança dele. Ele estava com muito medo, algo normal, depois que as pessoas o jogaram por aí pedindo comida, ou então ficaram enjoados com a sua aparência. É uma pena que existem pessoas com o coração duro como pedra. A repulsa deveria ter o mundo de suas almas tão podre. Mas esses heróis assumiram o desafio de apostar tudo no Peludo, mas também todo o seu progresso baseado no cuidado dos veterinários e todo o amor que sempre mereceram. A mudança foi realmente impressionante. Peludo agora parece irreconhecível. Ele se aparece com outro cachorro. Parece incrível que este cachorrinho rejeitado, portanto, tenha recuperado a sua pelagem dourada, o que torna, portanto, tão adorável. É assim que seus salvadores contaram com orgulho junto a uma vigorosa mensagem de reflexão. Esta é a mudança do nosso lindo Peludo. Esse ouviste agora está muito feliz. Adora brincar, correr, comer muito. Se você pode mudar a vida de um cachorro abandonado, ajude. Agora ele tem um teto, uma cama confortável, comida todos os dias que fizeram Peludo se sentir totalmente amado. Ele fez amizade com todos os cães resgatados do abrigo e junto a eles se deram bem. Hoje ele está feliz e temos a certeza que aos poucos apagamos suas feridas. Peludo já estava vacinado e vermifugado e castrado. Ele só tem uma pequena ferida na orelha para sarar. Se inscreva no canal e ativar. Segundo, se inscreva no canal e ativar. Se inscreva no canal e ativar as notificações sobre o ativar de um cachorro. Tchau.